Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Marco Severo, que é professor e pesquisador na Universidade Federal de Goiás e faz mais uma porrada de coisa, inclusive outros projetos, e ele vai explicar pra você porque era muita coisa e não ia conseguir. Velho, obrigado demais, que bom conseguirmos achar o nosso tempinho aqui pra bater um papo. Com certeza é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, prazer em conhecê-lo pessoalmente, Gabriel, e vamos conversar um pouco aí, enriquecer o debate pro Deep Growth. Boa, vamos lá. Cara, esse, assim, deixa eu explicar pra vocês aqui, tá? A gente, várias circunstâncias acabaram trazendo você aqui. Sim. Primeiro que o Rafa e a Thay, os nossos sócios, te conheceram num workshop que você fez com a Guta, certo? Sim, numa masterclass. Fiz numa masterclass, exato. Cara, eu não consegui ir e voltaram falando super bem de você e isso já foi bem legal, assim, já colocou no radar pra gente bater um papo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa lógica de dados, análise e tal, cara, é muito a minha tese aqui de Growth, então muito do que eu falo, muito do que eu defendo, os meus cases, minhas aulas, inclusive tem um curso lá dentro, inclusive tem um curso lá dentro do GLA que chama Data Growth, que é como que a gente encontra as oportunidades de crescimento através das análises, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que foi muito interessante, muito desconexa, é que a gente entrevistou o Benício, que é Ciro da Buzer, num episódio super legal, inclusive, e ele também vem de um contexto de pesquisa, aí outro mundo, outra pegada, e ele mostrou como que ele também tava aplicando muito dos conhecimentos, dos aprendizados dele como pesquisador, com método científico e tudo mais, e trazendo uma realidade aí de negócio, corporativo e tal. E quando a gente começou a ensaiar ali o nosso papo pro WhatsApp, cara, pra mim ficou muito claro que o mais legal aqui, pelo menos a linha mestre, é a gente entender com você o que que essa timeline, desde quando o marketing era muito ainda humano, muito apenas criativo, não que não seja, mas assim, muito voltado mais publicitário, na verdade, e sem muito uso de dados, como que ele caminha, como tá hoje, que já tá bem mais sofisticado, e o que que a gente vê ali uma vez que a gente começa a ter as AI, essas coisas chegando, que eu acho que pode ter um impacto legal. Então, antes de eu entrar nesse tópico, eu acho que vale muito a pena você dar um contexto do seu histórico, do seu background, porque daqui eu acho que já vai ficar claro pras pessoas um pouco da direção do papo. Tá. Eu trabalho na Universidade Federal de Goiás, sou professor e pesquisador, graduação, mestrado e doutorado, e também executo projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com empresas, startups, órgãos públicos. Legal. E nos últimos anos, isso avançou bastante, porque a universidade está sendo muito demandada para oferecer soluções de dados, muito em função pelo crescimento e disponibilidade de dados. E a área de marketing de todas as sub-áreas da administração, ela foi a que mais se beneficiou dessa disponibilidade de dados. Porque naturalmente, o marketing, ele tá numa conexão direta com o cliente. Claro. Se você consegue capturar, captar dados do cliente de maneira mais rápida, recorrente e de diferentes fontes, isso gera valor para o negócio, a ponto de você conseguir testar e identificar oportunidades de crescimento ou efeito das estratégias de marketing. Por que isso é importante? Porque no passado isso não existia. Eu acho que até numa das nossas conversas, antigamente o marketing era basicamente só offline. Se vivia numa realidade de comunicação de um para muitos. Então assim, a empresa contratava o meio, e aí o meio disseminava a mensagem para as pessoas, por meio de campanha programática. Vou lançar esse produto, então aqui tá o plano de mídia, tinha um cara, eu gosto de falar em sala de aula, nas minhas palestras, que o cara fazia assim, e via para onde estava o vento que estava indo, e aí ele falava, não, o impacto esperado vai ser esse. Mas por que você acha que vai ser esse? Porque ele trabalhava com dados agregados de um ano atrás e pressupunha que aquilo ia se reproduzir naquela campanha. Até uma certa bagagem também, histórico, eu já vi isso acontecendo algumas vezes, logo eu pressuponho que tende a seguir o mesmo padrão, coisa que não garante nada, venhamos convenhando. Isso. E o resultado das campanhas não era imediato, demorava. Então, o que que acontecia? Existia uma ruptura enorme e o profissional de marketing, o profissional de... Não vou nem falar profissional de dados porque ele não existia, profissional de marketing, profissional de branding, quem trabalhava com marketing navegava no escuro. Ele achava que poderia dar certo, aí entre o tempo dele achar e ele ter a resposta, você passava muito tempo. Hoje não. Perfeito. Hoje você tem uma disponibilidade de dados cada vez maior, as pessoas têm mais acesso a dados, as pessoas entregam mais dados para as empresas porque está todo mundo na mídia social, as empresas coletam mais dados recorrentes, consolidam e organizam esses dados a ponto de você conseguir fazer testes e gerar uma resposta racional baseada em números, baseada em evidência empírica dos resultados das atividades de marketing. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Caffeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de Growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de Growth, o seu time, com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Mas como, assim, acho que tem um ponto legal da gente entrar, que é, bom, um comentário antes. Um dos grandes benefícios, na verdade, é não só você medir, mas medir rápido, né? Então, assim, uma vez que a gente fez uma campanha e viu que ela deu certo, né? Entrou dinheiro e aí eu consigo acelerar esse ciclo, porque entrou dinheiro, eu pego esse negócio reinvisto aqui e isso tem um ciclo virtuoso ali dentro da empresa. Então, isso por si já é muito interessante. Na prática, o nosso trabalho de marqueteiro, vamos botar assim, a gente vende dinheiro, né? Então, se eu faço um bom trabalho, você me paga tanto, muito rápido você descobre se esse investimento que você está fazendo seja em mim, na minha estratégia, no meu time e tal, ele está desdobrando em resultado real. Beleza. Mas, quando a gente fala de medição digital, eu acho que é muito mais fácil das pessoas tangibilizarem ou entenderem como que isso funciona. Apesar de que ainda muita empresa tem que evoluir nesse aspecto. Mas eu tenho uma pergunta que é bem voltando ali, e eu acho que é um pouco da sua formação até mais na comunicação, né? O que que se media, do pouco que se media, o que que se media e o que que tinha de recurso para isso, sabe? Boa. Meu background é em comunicação. Quando eu falo background, minha graduação é em comunicação social, depois eu migrei para a área de administração. Eu gosto de falar que eu fiz comunicação em outra vida. Muito tempo. E aí, depois eu fui para a área de administração, depois eu fiz meu doutorado e me especializei na área de marketing e eu consegui acompanhar esse nascimento do que se chama de marketing analytics, por exemplo, que são decisões de marketing amparada em dados. Mas aí, antigamente, o que a gente precisa entender é que algumas, eu vou falar, vou ser um pouco mais técnico falar assim, algumas variáveis da atividade de marketing, variáveis é o que as pessoas fazem, tá? E eu posso consolidar numa base de dados. Elas não existiam no passado. Por exemplo, dados de busca. Como o mundo era offline, eu não tinha dados de interesse consolidados em busca, o cara não registrava. Por que eu estou falando isso? Porque existem vários modelos estatísticos na área de marketing em que os dados de busca entram como uma explicação para variável de saída. Por exemplo, compra, recompra, lealdade comportamental, atitudinal. Então, antigamente, as coisas eram offline. E aí, não, existia mensuração recorrente. E você trabalhava com agregado. Por exemplo, vou fazer uma campanha aqui, deixa eu contratar outdoor. Qual o impacto esperado a você? Eu espero que você atinja não sei quantas milhões de pessoas, mas você não sabia exatamente como aquilo era segmentado. Baseado ali onde que estava, fluxo de gente, ter uma grande estimativa, na verdade. E era de view ainda, né? Exato. Era de view, que é a pior métrica. Hoje, se você entrar, vou rodar uma campanha no Instagram ou em alguma outra plataforma, você tem o view. Tudo bem. Uma plataforma de basicamente... Uma métrica basicamente de alcance. Mas você tem outras métricas de interação que são muito mais relevantes comportamentalmente que não existiam no passado. Essa é a grande ruptura do marketing analytics e do marketing baseado em dados. Foi todo mundo para o online. Quando eu falo todo mundo, os consumidores. Eles começaram a entregar dados. E o comportamento das pessoas mudou. Mudou porque elas começam a entregar dados no funil, nos funis de compra, de consumo e tal, que não existiam no passado. Então esse cara está sinalizando dados de interesse. Busca. Primeiro, antes de tudo, talvez ele esteja sinalizando a demografia dele. Então, quem ele é... Antes de qualquer coisa. Só o fato dele ter um cadastro e navegar, as pessoas já têm uma noção, as empresas têm uma noção de qual que é a idade, o gênero, onde mora e tal. Pronto. Isso por si só já é um negócio interessante. Depois, acho que aí, junto de comportamento. E aí vem o lado de ouro ali, que é onde o Google vira tão poderoso, porque ele consegue medir a intenção de compra das pessoas. E o mais importante, mas vamos supor que a gente está lá no final dos anos 90, não existia mídia social, quase não existia internet. Você passou, viu um outdoor e achou interessante. Pô, sinalizei o meu interesse naquilo. A empresa não ia saber. Ela não ia ter como te entregar uma mídia logo depois, subsequente. Hoje tem. Hoje você busca. Você buscou alguma coisa, eu capturei os seus dados sinalizando que você tem interesse. A partir do momento que você tem interesse, como o comportamento é endógeno, repetitivo, eu posso te entregar uma outra mídia para poder capturar, gerar algo adicional nesse interesse. Por isso que muita gente fala assim, pô, eu busquei tal coisa aqui no Google, minha vida virou um inferno, porque aí eu entro em tal lugar, eles estão me perseguindo. Antigamente você não tinha isso estruturado, integrado dentro das estratégias das empresas. Hoje você tem uma conexão maior de mídia e entrega. Mas, ô Marcos, lá atrás ainda, a gente vai falar, ainda mais você que tem um viés mais estatístico ali, o que a gente, assim, voltando, a gente, beleza, tinha essa estimativa de view dado uma certa, um certo canal, seja TV, rádio, revista, eu tenho número de impressões, eu tenho, né, um tanto, impressão mesmo, de impresso, né, revistas, tiragem de revista e tal, e o que que isso fazia do ponto de vista de pesquisa estatística para você tentar, pô, desde aquele stop of mind da vida, assim, sabe? Técnicas que você diz. Isso, isso, isso. Essa é uma excelente pergunta. Existe um artigo científico que ele mostra, assim, ó, isso aqui é o primeiro artigo científico, o primeiro texto que falou, isso é o marketing analytics, se eu não me engano é de 2013 e 2016, e é o que que a gente observa, as técnicas estatísticas, elas não mudaram lá de, pô, 1900 para cá, progressão e evolução, a gente ainda usa survey, quando eu falo survey é questionário, a gente ainda usa questionário, pô, ainda usa questionário? Ainda usa, importante, por quê? Porque algumas variáveis do comportamento do consumidor eu só consigo capturar perguntando para você, por exemplo, lealdade atitudinal, percepção de qualidade, isso está na sua cabeça, quando eu falo na sua cabeça, é na cabeça do consumidor, então as técnicas em si, elas são basicamente as mesmas que eram usadas no passado, o que mudou hoje é a recorrência, a repetição de dados, eu consigo ter os seus dados de interação ao longo do tempo, então se eu consigo ter os seus dados de interação ao longo do tempo, seja ele com qualquer plataforma, uma plataforma de comércio eletrônico, eu consigo estimar e analisar o seu comportamento ao longo do tempo, antigamente você não tinha esses dados, antigamente você tinha dados de scanner, no ponto de venda, ainda existem, mas é totalmente diferente de dados de interação, adicionalmente, os pesquisadores passaram a incluir esses dados em modelos de marketing que já incluíam as variáveis tradicionais do marketing mix, que são os quatro P's, então eu tenho mais capacidade de resposta, eu tenho mais capacidade de responder a algumas dúvidas do gestor, do dono de negócio, será que meu preço está influenciando a demanda? Provavelmente está, mas em interação com tal coisa que eu faço, online, será que o efeito do preço diminui ou aumenta? Essa resposta você não tinha, antigamente. Não tinha, é porque você, talvez o que você tem são diretrizes base, então assim, tá, eu fiz um focus group, por exemplo, lá, uma survey e entendi que a percepção desse meu produto aqui está associada a um preço maior, logo eu preciso calibrar. Aliás, isso é uma curiosidade, eu trabalhei na Unilever uma época e aí tem um negócio na Unilever que você precisa passar um dia, bom, tinha pelo menos, era 10 anos atrás, mas passar um dia no mercado, isso, e acompanhar, entender a lógica das gôndolas, a lógica da organização, de preço, enfim, beleza. E aí, naquela época, tinha uma instrução, e aí, pelo menos, para aquele grupo de mercado, porque tudo isso é muito bem arrumadinho, né, ter mercados do tipo, sei lá, A, B, C, D, whatever, não lembro o nome de nada, mas em determinados lugares, por exemplo, a instrução era o caldo que nós sempre precisar o mesmo preço ou um pouquinho mais caro que o Magi. Por quê? Porque, sei lá, alguém deve ter feito um estudo ali interno e concluiu que, para a percepção de qualidade do consumidor, aquilo ali era um negócio importante, pelo que eles dizem. O que na minha cabeça vem quando você me fala isso é que, beleza, isso até pode fazer todo sentido, dado a estratégia. Agora, quanto realmente essas flutuações de preço influenciavam na venda direta é que era mais frágil de medir, né? Então, assim, a definição, desculpa, a definição, vou botar assim, conceitual de posicionamento, ela era até embasada nesses aspectos. Agora, entre os testes ali, quanto que se desdobrava em mais ou menos venda, que era mais frágil, é isso? Isso, e vou contar uma historinha interessante. Todo mundo que já teve disciplina de marketing sabe dessa história. Eu, quando assistia a disciplina de marketing no meu MBA, na minha graduação, o discurso de quem trabalhava com comunicação era assim, olha, o seu produto no supermercado, ele tem que estar no meio do corredor na altura dos olhos. Por que não? Porque esse é o lugar de maior exposição. Beleza, tudo bem. Aí todo mundo acreditava nisso. Aí fizeram uma pesquisa. Com essa maior capacidade de dados, o supermercado pegou todas as trajetórias de todos os clientes ao longo de um ano e plotou isso. Será que é verdade que os clientes necessariamente passam por todas as prateleiras? Eles visitam todas todas as lojas, porque os nossos argumentos são muito generalizantes, né? Ah não, tem que estar sempre ali, porque todo mundo faz isso. O que eles descobriram? Que existem nove perfis diferentes de compras de supermercado. E aí, esse perfil, que é o cara necessariamente entrar e visitar todas as gôndolas e passar por todo o supermercado, ele é o menos prevalente. Então, qual que é a grande ruptura? Você tem, de um lado, todo um conhecimento de marketing consolidado, em que você falava, olha, ali é o lugar premium, você tem que comprar, porque todo mundo vai passar por ali, é o lugar de maior exposição. Só que um grupo reduzido dos consumidores do supermercado fazem isso. Se descobriu que o grupo mais prevalente, ele entra, já sabendo que ele vai comprar, ele fica menos tempo possível e ele faz o que eles chamam na pesquisa de saídas seguras. Então, o cara fica fora dessas áreas concentradas, aí ele vai, faz uma visita esporádica, pega o que ele precisa e volta. Antigamente, você não tinha acesso a esse tipo de informação. Nossa, é muito bom ter falado isso, porque eu fiquei brisando aqui enquanto você falava, que é o seguinte, pode até ser que durante uma época, de fato, esse perfil era o dominante. Uma vez que, por exemplo, talvez o nosso público é muito jovem, mas eu não lembro disso porque eu era criança, mas o que a gente tinha, os desafios, botar econômicos, inflacionários, na década de 80 e 90, fazia com que as pessoas comprassem, fizessem compras maiores para estocar, uma vez que daqui a um mês esse preço estaria maior. Inclusive, um dado curioso, que começa a ter muito mais venda, inclusive de freezer horizontal nessa época, para armazenar comida por mais tempo. Então, pode parecer aí, para os mais jovens ali, mas pode parecer que é muito distante, mas não é, cara. Porque se você olha, a gente está falando de 30 anos atrás, talvez realmente 30 anos atrás fosse esse comportamento aí, uma vez que a pessoa falava assim, velho, eu preciso agora fazer a compra, e esse é só um palpite meu, tá? Mas assim, é, eu preciso fazer uma compra gigantesca e eu não posso esquecer nada, porque se eu esquecer daqui a uma semana, duas semanas, já dobrou o preço, porque é assim que tinha a dinâmica da hiperinflação. Então, pode ser sim que o comportamento do consumidor fosse um, e aí, naquela época, você otimizava para o negócio. O problema é entender que aquela verdade é uma verdade até outra, até hoje, simplesmente porque a gente assumiu como uma verdade absoluta e imutável, né? Nós temos essa concepção, falamos nós, praticantes de mercado, às vezes até pesquisadores, de achar que o comportamento do consumidor, ele é constante ao longo do tempo. Não, ele é dinâmico. Exato. Nós mudamos o nosso comportamento de acordo com as condições impostas, sejam elas econômicas, mercadológicas ou tecnológicas. Eu gosto de reafirmar que, por exemplo, mídia social, a maneira que as pessoas estão se expressando, ela está sendo condicionada pela mídia social. Você tem pesquisas que analisam o impacto de reviews, que são essas reviews de plataformas online, comércios eletrônicos. Aí tem uma pesquisa muito famosa, em que os pesquisadores pegaram todas as reviews produzidas pelos consumidores de livros, de um grande portal aí norte-americano, todo mundo conhece. E aí, eles controlaram uma série de variáveis. A única coisa que eles analisaram de diferente é, aonde foi feita essa review? Em qual dispositivo? Aí, eles descobriram que, dependendo do dispositivo, a maneira com que a pessoa se comunica em dar informação, ela muda. Então, assim, se a review foi feita no smartphone, a pessoa, em média, usa menos adjetivos, menos palavras. As medidas de sentimento expressas ali naquele texto, elas são mais neutras. Sim, um pouco mais rapidão. Isso, é difícil de você conseguir capturar medidas de sentimento, se for comparado com o notebook. Por quê? Porque a condição está sendo imposta, todo mundo online. Então, é bom a gente compreender essa analogia, porque o comportamento do consumidor, ele muda de acordo com as condições que são impostas, seja ela econômica, seja ela tecnológica, seja ela uma interação entre essas duas coisas. animal. E quando e como, então, que nasce essa nova forma de... Quando que vem e tecnologia entra, tecnologia e dados entram na dinâmica do marketing? Qual que é a... As circunstâncias, eu acho que talvez é a internet como conceito geral, mas eu acho que circunstâncias até mais detalhadas, assim, e quem começa esse negócio? Boa. Eu acho que até a preocupação do podcast, dessa área de growth, por exemplo, é em entender o impacto, né? Ah, não, como é que o impacto... Isso começou quando alguns economistas vieram para a área de marketing, em meados da década de 80. E aí esses economistas utilizavam técnicas econométricas. Econometria é uma sub-área de economia, assim, bem antiga. E alguns economistas vieram para a área de marketing e começaram a analisar dados agregados de marketing no desempenho das empresas com técnicas econométricas. Então, o cara pegava dados de vendas e propaganda ao longo do tempo, lançadas, por exemplo, em balanços de empresas e estimava o efeito da propaganda. Um exemplo. Ou pegava dados de scanner de supermercado, preço e demanda e estimava o efeito do preço. Então, alguns conhecimentos que nós temos sobre o efeito do marketing mix, produto, preço, praça, promoção, eles já estão consolidados por causa dessa pesquisa aqui, esse grupo de pesquisadores que chegaram na área do marketing na década de 80, na década de 90. Simultaneamente, com a profusão da área de dados, você teve um ingresso maior de pessoas de outras áreas que não só da economia. Então, o marketing, hoje ele interage, ele possui interação com outras áreas que não possuía no passado. Ciência da computação, programação, própria economia, econometria, engenharia. E isso aconteceu ao mesmo tempo com uma preocupação mercadológica de donos de negócios gestores por uma palavra que causava calafrio em quem trabalhava com comunicação e publicidade. retorno. Você falava em retorno, o cara enlouquecia, porque ele não sabia como medir retorno, ele não sabia como calcular retorno e ele não tinha dados. A partir do momento que você começou a ter os dados, essas pessoas que trabalham nessa área começaram a entregar informação sobre o retorno das atividades de marketing. Eu sou bem confortável de falar sobre essa, porque acabou que é a minha área de estudo. Foi a área onde eu me especializei no meu doutorado. Mas aí a gente entra numa discussão, eu não sei se filosófica, talvez seja mais clara para você, mas na minha cabeça ainda é bem nebuloso. Eu sou uma dessas pessoas que tem um viés analítico muito forte, dado a minha formação em engenharia. Muito cedo eu decidi ir para um outro caminho, diferente dos meus colegas de faculdade e tal. Só que eu não tive formação em marketing nenhuma, então eu acabei precisando ser um pouco autodidata ali e com muitos pares, enfim. Então, hoje a gente ainda existe, eu acho, uma certa dicotomia entre ou o cara, ou a cara, né? Ou a pessoa é mais... Quali? Humana, criativa, e aí o viés comunicação, publicidade e tal, ou ela tem um viés mais analítico, engenheiro. Obviamente tem gente que navega os dois e tal, beleza, enfim. Mas, por exemplo, tem várias perguntas que vêm daí, e aí vou falar várias aí e a gente pode... Primeira, cara, os currículos de comunicação e publicidade não estão extremamente defasados? Essa é uma pergunta, uma vez que, pô, tem 20 anos já que o mundo mudou e tem esse viés analítico cada vez mais presente. Beleza. Porque isso parece que abre o precedente para ter essa invasão dos analíticos nessa área. Então, eu acho que essa é uma das coisas que me deu na cabeça. E, segundo, o que parece ser mais... Eu não sei se mais fácil, mas razoável. Alguém de marketing aprendeu o jogo de dados ou alguém do jogo de dados aprendeu o jogo de marketing? Cara, pergunta excelente. Nós temos um problema curricular nas áreas de comunicação e administração. Eu não sei como esse problema vai ser resolvido. Não sei como resolver, não sou a pessoa para isso. Como você ensina marketing no mundo? Eu falo no mundo, 90% das escolas de negócios ainda ensinam marketing com o livro do Kotler. Não é demérito nenhum, é o livro mais importante. Foi um cara que consolidou a área de marketing. Então, se hoje marketing é uma disciplina, ele organizou essa área. Só que você tem um problema que é exatamente esse que você expressou no seu questionamento. Que é o seguinte, dado que eu tenho essa nova realidade, que eu tenho essas novas competências e habilidades, que o profissional precisa aprender, que são mais hard skills, como eu vou fazer para alterar o currículo. E aí o que acontece é o que aconteceu com você e é o que acontece comigo. Essas pessoas que estão nessa área, elas buscam cursos de curta duração para agregar habilidades e conhecimentos na área de marketing. Então, a área de marketing tem uma característica muito boa que também se constitui num problema. Porque ela tem interface com a economia, mas esse cara não é economista. Ela tem interface com a psicologia, mas esse cara não é psicólogo. Ela tem interface com a administração, esse cara pode ser administrador. E ela tem interface com a comunicação. E esse cara pode até ser um cara da área de comunicação. Só que ele precisa saber tudo isso. Senão ele fica capenga. Pode ser um ótimo economista, se ele não conhecer a natureza das variáveis psicológicas. Como assim variáveis psicológicas? Você saber que algumas variáveis você tem que perguntar. Ou você saber pesquisa experimental, que veio da psicologia. Ele vai ser um profissional incompleto. Eu acho que eu respondi a sua primeira questão, que é um problema. Eu não sei como vai ser resolvido. E você tem uma entrada maior de pessoas que eram de outras áreas, que vêm com um background mais robusto. Que conseguem entregar respostas racionais e quantitativas melhores. Vou usar um exemplo prático. Então, por exemplo, o profissional de comunicação está lá. Ele não sabe analisar retorno. Está investindo, investindo, todo ano investindo. Aí ele começa a notar, o chefe dele, o gestor dele, começa a notar que os efeitos da comunicação começam a diminuir ao longo do tempo. Como esse cara não é da área quantitativa, talvez ele não consiga identificar que houve uma saturação ali. O cara que veio da área quantitativa, se ele já tem essas técnicas de análise quantitativas, basta ele o quê? Pegar um pouco desse conhecimento próprio da área da comunicação e da área da administração e incorporar no currículo dele. É por isso que você pega um grande banco digital aqui no Brasil, vai ver a área de marketing, analytics ou marketing. Cara, 90% é da área de estatística, de engenharia. Exato. Você explicou isso. É curioso, porque no GLA, a gente tem quatro cursos. O primeiro deles é o Growth 101, conceitos e fundamentos, onde a gente, eu e a Thay, a gente passa por um tanto de coisas. Canais, os nomes das coisas e tal, que dá uma base para as pessoas ali. O segundo é rotinas e experimentos. Então tem muito mais a ver com como você organiza as coisas, quebra, testa, medita, tal, tal. Então repara, não estou falando nada de marketing em si, estou falando sobre o conceito de experimentos. Daí o terceiro é o que a gente chama de PLG, de Product Lead Growth, que é como a gente usa produto, software, produto, como mecanismo de crescimento. E aí dentro do PLG a gente tem algumas coisas de marketing e aquisição. Tem um lado de psicologia do usuário muito importante, UI, UX, psicologia e tal, que não é a minha área também. Mas tem que saber o mínimo suficiente para você conseguir trabalhar naquilo. Sim. E o quarto, e temporariamente o último, é o Data Growth, que é o de análise. Por quê? Cara, porque eu não sou o cara do marketing, da publicidade, da comunicação ou dos canais específicos. Então pensando nisso a gente foi, mas é uma demanda dos meus alunos, dos membros da comunidade, o que a gente fez? A gente criou um outro quadro, que é o aula com especialista. Cara, aí eu chamo as pessoas da comunidade que manjam cada um de um pedaço. Porque eu acho que uma das primeiras coisas é isso. Se eu tentar ensinar o fundamento do marketing e tal, para quem se formou em comunicação, em publicidade, eu vou passar vergonha. Ou no mínimo, sim, vai ser o one-on-one. E aí eu entendi que hoje tem um poder muito grande, e eu acho muito maior, manjar um pouquinho de várias coisas. Tem uma ou outra coisa que é o do T-Shape ali, né? Mas realmente só manjar um tanto de coisa para você conseguir navegar, dar direção, contratar a gente e tal. E aí o dado, no caso aqui, as análises de dados, para mim virou a linha mestre do negócio. É ele que sustenta tudo. Porque eu vou investir mais no canal A ou no canal B, e aí logo vou precisar de um especialista A ou do especialista B, se eu vejo através dos dados ali que tem uma oportunidade maior ou menor. Então, eu não sei, eu estou cada vez mais crente que, de fato, entender bem o fundamento, entender como as coisas funcionam. E esses dados para dar direção é o jogo mais poderoso hoje no longo prazo. Porque você monta time, você não vai ser o melhor em tudo, né? E eu não sei como que isso, essa dinâmica que eu falei, como que isso desdobra para as empresas, e até para os projetos que vocês fazem, uma vez que é isso. Vocês também não são especialistas em todos os modelos de negócio, não são especialistas em todos os canais de marketing, né? Sim, uma grande característica da natureza do marketing é que ele não é auditável. É, assim, você não tem padrão de registro dos dados de marketing de maneira homogênea em todas as empresas. Sim, cada uma é de um jeito, uma coisa e... E aí vai variar de acordo com o quê? Vai variar de acordo com as pessoas que estão ali. Porque se são pessoas mais orientadas a dados, elas vão consolidar dados e vão tomar decisões baseadas em dados. Se são pessoas mais do lado de comunicação, antropologia do consumo, elas vão consolidar dados de outra forma. E isso cria uma ruptura enorme até na maneira que o marketing é executado de empresa para empresa. E aí um destaque rápido. Nós, nosso grupo de pesquisa lá na UFG, em marketing, nós apoiamos uma empresa que trabalha com... Uma agência que trabalha com marketing emocional. Eles sabem tudo sobre como despertar a emoção. Eles trabalham com eventos, experienciais, tudo. Só que eu fui chamado porque a dúvida era assim, como é que eu coloco isso? Como é que eu planilho? Como é que eu respondo para o meu cliente que houve um aumento em tal coisa? E como é que eu mensuro essa tal coisa? Olha, eu percebi que o cliente ficou mais feliz. Mas eu quero mensurar o que é felicidade e mostrar para ele. Houve um aumento. O profissional de marketing, de maneira geral, que vem da área de comunicação, ele não sabe fazer isso. E aí tem que ter alguém da área de dados que dá esse apoio. Porque qual é o background dessa pessoa que vai apoiar? Estatística, pesquisa, metodologia. São alguns conhecimentos que vão além do que se aprende somente nessa área de conhecimento. Ótimo exemplo. E aí eu vou aprofundar nele. Obviamente, por ser um projeto, um cliente, não precisa entrar em nenhum detalhe do projeto propriamente dito. Mas, toda vez que eu estou conversando e tentando aprender as coisas com alguém, eu fico mais preocupado com o processo do que com o que você descobriu eventualmente lá na ponta. Qual métrica você usou? Para mim, tanto faz. Porque tem muito contexto ali que talvez não se aplique para a empresa A ou B. Mas hoje, o que é o seu processo como essa pessoa de dados, estatística e tal? Chegou esse problema, essa treta para você. Qual é o passo a passo de vocês como pesquisa, grupo, consultoria e tal? Para você, cara, desde entender o contexto, entender o que ele quer com aquele negócio. E aí é pesquisa, é um número. Porque esse caso aí, eu acho que ele deve se aplicar em muitas empresas. Talvez, se não for com o evento, vai ser com outra coisa, parecida. Por isso que eu estou menos preocupado com a métrica do evento. Estou mais preocupado com o processo que vocês têm, e método, e detalhe, para que vocês consigam chegar em uma boa forma de medir e de falar assim, olha, Fulano, está aqui realmente esse trabalho que você fez, aumentou isso dessa forma. Boa pergunta. Bom, a primeira questão é a seguinte, como pesquisador, a minha preocupação é desempenho. Desempenho. Como o marketing está conectado com o desempenho. Quando eu falo desempenho, é uma palavra assim, desempenho se reflete na empresa em diferentes formas. O consumidor pode ter mais lealdade, comportamental, ele pode ter mais percepção de qualidade, ele pode ter mais percepção de branding, ou a gente pode estar falando de desempenho. Você falou que recebeu alguns executivos de desempenho para o acionista, porque as atividades de marketing estão conectadas ao crescimento do preço, do valor da empresa, das ações. Então assim, o desempenho, como o marketing está conectado com o desempenho, me interessa, principalmente porque o desempenho em marketing não existe correlação entre essas variáveis de desempenho. Não é que não existe, a correlação é fraca. Quando eu falo correlação, é força da associação. Você mexe aqui, mexe aqui. Mas não necessariamente mexe no outro. Que já quebra uma concepção enorme do cara que não é da área de marketing, do dono de negócio que não é da área de marketing, ele acha que se ele mexer aqui vai aumentar tudo. Vai aumentar a lealdade, vai aumentar a awareness, vai aumentar a venda, vai aumentar... Cara, não necessariamente. Tem variáveis de desempenho que são inclusive negativamente correlacionadas. Um aumento, outro diminui. Então isso é importante para basear a importância do marketing no desempenho. Pode comentar. Esse é um ponto, esse negócio da influência, é até fácil de você, assim, para exemplificar para as pessoas. Eu posso, por exemplo, eu vou ser bem esdrúxulo no exemplo aqui, mas para botar o ponto. Eu posso, por exemplo, falar assim, cara, eu vou fazer uma campanha onde eu vou prometer um carro zero para quem comprar aqui ou depois... Enfim, qualquer coisa muito agressiva e talvez se aumente as suas compras. Então aí você vai falar assim, opa, muito bom. Só que o fato de você ter feito uma promessa, às vezes, semi-verdadeira ou com muito asterisco, muito detalhe, você gera uma insatisfação maior depois. Então, pô, não, eu comprei esperando tal coisa. Ah, mas tem um negócio. Um exemplo, os peixes urbanos da vida. Por quê? De fato, você tinha um deal muito bom. Mas, cara, você só podia usar terça-feira, oito e meia, se tivesse com a lua cheia, não sei o quê. Então tinha um tanto de detalhe que muitas vezes atrapalhava a sua experiência lá no restaurante. Então, beleza, aquela promoção foi boa, mas ela tinha os efeitos colaterais ali que você falou assim, ah, cara, no fim, não foi uma boa experiência. Então, isso que eu acho que você quis dizer com essas interferências, né? Uma coisa pode melhorar e a outra pode avacalhar. Perfeito. Eu posso reduzir o preço, vai aumentar a demanda, vai aumentar a margem do meu negócio. Legal, né? Só que pode destruir a imagem da marca no longo prazo. Exato. Um exemplo bem claro de como o desempenho é multidimensional. Essa explicação, ela está conectada com a segunda parte, né? Que você perguntou, não, como que você lida? Então, nós trabalhamos lá na Universidade Federal de Goiás com projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Para empresa, startup, órgão público, enfim. E aí, eu trabalho com outro professor, que ele é muito bom nesse sentido, porque ele fala assim, qual que é a dor que essa pessoa tem? Então, a gente trabalha muito com venda consultiva mesmo. O cara fala, ó, eu estou aqui. Que é o que o pessoal, você já deve ter lido esse termo por aí. O pessoal da área de tecnologia está chamando isso de transformação digital. Nos negócios, tem livros e livros sobre isso. Que é qualquer coisa, né? Que as pessoas vão botando tudo aí dentro. Que é uma lógica assim, ó, eu estou aqui, meu negócio é físico e eu quero implementar uma cultura de dados no meu negócio. Como assim uma cultura de dados? Ah, eu quero medir, mensurar, sistematizar numa base de dados. Tudo bem. Eu quero gerar modelos e identificar o impacto e tal. Eu quero ter pessoas treinadas para trabalhar com isso. Então, na área de TI, a transformação digital é como se fosse um vetor, assim, que passasse por todas as sub-áreas do negócio. E, geralmente, essa é a dor da maioria das empresas do Brasil. Qual que é a característica do Brasil? Assim, poucas grandes empresas. Você tem várias pequenas empresas que lutam para crescer e não estão totalmente no mundo digital. Elas estão ainda na década de 90, década de 2000. Então, geralmente, é uma venda consultiva. Tá, tudo bem. O que você quer medir? Como que você quer medir? Mas com qual objetivo? O que você quer aumentar o seu negócio? Quando eu pergunto o que você quer aumentar, a gente está perguntando qual variável de desempenho você quer mexer. Legal. Porque, às vezes, o gestor, o negócio, ele não consegue fazer essa conexão. Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Só que isso aqui pode diminuir. Ah, mas não tem como eu fazer uma ação que vai aumentar tudo ao mesmo tempo? Não. Porque desempenho é multidimensional. Você pode tentar, mas com a expectativa já mais alinhada e tal. E esse ponto que você falou, que eu acho que é o ponto de ouro, e se você pensar bem, é o fundamento do fundamento, que é perguntar, na prática, o que precisa acontecer para que a pessoa ou você fique feliz e entenda que aquele esforço todo se desdobrou no resultado positivo. Porque se eu não tenho essa expectativa alinhada, vamos supor, você como dono da empresa gerou uma certa expectativa, ah, vamos investir 500 mil reais para fazer um evento. Você criou uma certa expectativa por causa desse negócio. Eu tenho outra. Sim. E a treta acontece quando essa expectativa, às vezes eu estou super feliz porque a minha expectativa foi atingida, ela não foi alinhada, então tem alguém frustrado, e aí gera a sensação do tipo, porra, não sou valorizado na empresa. Só que, cara, a essência da coisa muitas vezes é porque o jogo não foi bem combinado. Sim. Então, eu acho que, beleza, o primeiro ponto é isso, qual é indicador de desempenho vocês vão priorizar, uma vez que você pode mexer um tanto de coisa, mas um a gente vai ter que escolher. E para isso, muitas vezes, imagino que vocês devem ter algumas conversas até filosóficas com as empresas, porque as elas não devem saber isso. Não, não sabem. E porque na cabeça do empresário, assim, só um parêntese, eu sou de Goiânia, então a realidade da área de negócio lá é diferente de São Paulo, diferente do Rio, tem algumas condições contextuais. Quando eu falo na cabeça do dono de negócio lá, venda, quero vender mais. Só que, às vezes, o cara, eu quero vender mais com uma conexão emocional maior, do meu cliente com a marca. Pera aí, migão, é outra coisa. Aí você vai mexer em outros palitinhos, e talvez esse efeito é defasado. Você vai mexer aqui hoje, isso vai se refletir nas vendas daqui a alguns meses. Ou talvez você até tenha que abrir mão de vendas, se você quiser gerar uma conexão emocional maior, pelo menos durante um tempo, para colher aquilo no longo prazo, por exemplo. Sim. São problemas diferentes do que eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo. Vou participar de uma rodada de reuniões com uma grande empresa daqui da área de comércio eletrônico, que os caras estão em um outro estágio de maturidade. Que é assim, olha, cara, eu tenho muitos dados de marketing. Como assim muitos? Eu mensuro isso, 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 isso. Eu assino essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta. Só que o problema é o seguinte, isso é impressões, isso é awareness, isso é não sei o quê. Qual dessas eu uso? Então já está nesse estágio. Será que elas dizem a mesma coisa? Não tem uma técnica estatística para eu integrar elas tudo na mesma coisa e relacionar com alguma? Ou eu quero criar um sistema interno de gestão desses dados consolidados? Alguns dados eu coleto mensal, outros são trimestrais. Como eu faço para colocar eles no mesmo horizonte temporal? É uma outra discussão, porque esse cara já está mensurando, e lá dentro ele já está batendo cabeça assim, tá, o fulaninho fez o modelo alfa, usou essas variáveis e aconteceu isso. E o outro fulaninho fez o modelo beta, usou essas variáveis e aconteceu isso. Qual dos dois modelos é melhor? É um outro estágio de maturidade. Também envolve marketing, também envolve dados. Massa. No primeiro modelo, que eu acho que é uma primeira situação, apesar de ter falado isso, essa diferença local, em São Paulo e tal, eu vou falar com a minha amostragem ali, dos meus alunos, dos membros, dos meus mentorados e tal, cara, a maioria ainda sofre com o fundamento da coisa, e muitas vezes sofre até para que a empresa invista numa estrutura, numa cultura e tudo mais. Então, eu acho que o começo ali da... A situação um pouco mais imatura, vamos colocar assim, eu acho que ela é realmente bem mais presente se a gente olhar o contexto das empresas em geral. Voltando, porque realmente me interessa, uma vez que você desenha e alinha com a pessoa o que é o indicador de desempenho, o que você tem de próximos passos ali com ela, seja pesquisa ou análise, enfim. É isso que eu estou bem curioso. Então, qual o indicador de desempenho você quer mexer? Quais variáveis de marketing você vai implementar? O que você vai mensurar e como você vai mensurar? Isso é um outro problema. E as pessoas, a forma como você mensura é muito importante. Isso é um destaque relevante, por quê? Principalmente, provavelmente, tem gente da audiência aqui que já contratou consultoria de pesquisa de marketing. O cara contrata a consultoria e fala, pô, não gostei. Por quê? Ah, não, porque a gente contratou, aí o cara aplicou um questionário e tal, tudo bem. E aí, como é que era esse questionário? Ah, ele era 40 questões, muitas questões que a gente fazia para as pessoas. Aí, eu geralmente paro e falo assim, vem cá. Quantas vezes na vida você respondeu um questionário com 40 perguntas? O cara, nunca. Não, não tenho paciência. Foi online. Então, a maneira que você pergunta é importante, porque às vezes você pode estar gastando dinheiro à toa. Isso é muito importante, porque o comportamento do consumidor, ele reage. Então, você vai perguntar alguma coisa para as pessoas, a maneira que você pergunta, ele vai responder. Você pode dar um instrumento lá de 50 questões, ele vai responder, só que ele vai responder do jeito dele. É uma maneira que, se você delineia a coleta de dados, é relevante. Outra coisa importante, a gente não deve perguntar tudo. Como a minha formação também é um pouco na área de psicologia comportamental, muitas coisas do comportamento, muitos elementos do comportamento, você consegue identificar observando. Então... Até porque existe uma incoerência de discurso e de comportamento. Especialmente se você trabalha com coisas, se eu botar assim... Com as crenças sociais. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, ô Marcos, você ajudaria essa pessoa, ou essa empresa, não sei o quê? Pô, cara, se você falar que não, é horrível. Você vai ser visto ali, ou interpretado como, seja uma má pessoa, ou uma pessoa contra ali as normas e as regras sociais, né? Beleza. Você falou que até ajudaria. Mas vamos tentar te observar e vamos ver se... E apesar de eu estar nesse exemplo, cara, com o software é isso. Eu te pergunto, isso aqui é bom ou não é? Não sei o quê. Porra, isso eu estou com essa dor, não sei o quê. Legal, legal, legal. Porra, isso aqui faz sentido para você? Porra, faz todo sentido. Tá bom. Então usa aí. Putz, não, porque eu estou muito ocupado. Não, porque não sei o quê. Então... Essa divergência entre o discurso e o comportamento, ela tende a ser bem prejudicial, especialmente porque no discurso, talvez tenha o viés de confirmação, né? Então a pessoa tende a falar aquilo que também você está acreditando, então você se apega muito mais àquele aspecto, né? Você tocou num ponto central do comportamento do consumidor, que é a diferença entre intenção e comportamento. Uma coisa é o que você fala que vai fazer, outra coisa é o que você faz de fato. Existe uma pesquisa publicada com pesquisadores, por pesquisadores da Universidade de Brasília, em que eles analisaram consumidores de uma grande rede de varejo, de compras de supermercado, por assim dizer. Então são assim, são decisões pontuais. O cara decide entrar naquela loja, ele entra para comprar tintura de cabelo, barra de chocolate, barra de cereal, enfim. E aí a pesquisa foi simples, demorou acho que ao longo de algumas semanas, e eles perguntavam para essas pessoas na entrada da loja qual que era a intenção dessas pessoas. Mais de mil clientes. E depois eles avaliavam o comportamento das pessoas, e no final as pessoas faziam a compra, e eles pegavam a nota fiscal, e comparavam. Essa pessoa comprou o que ela disse que ela ia comprar, que é a correspondência entre a intenção e a compra. Mais de 50% das pessoas não compraram aquilo que elas falaram que elas iam comprar. Num compra de supermercado. Super trivial. Não, super trivial. Então o comportamento do consumidor é uma coisa, e a intenção é outra. Essa conexão entre intenção e comportamento é fraca. Então se você ajudaria, ajudaria. Você compraria? Compraria. Só que na hora o comportamento de fato é outra coisa. Por isso que é importante saber medir. O que medir, o que perguntar, como perguntar. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. O que que... Assim, eu estou monitorando o tempo aqui porque eu não quero deixar de fazer uma pergunta ali sobre esse negócio da IA, mas eu ainda acho que a gente precisa... Exaurir alguns assuntos aqui. assim, quando a gente... Então, acho que o modelo, acho que para deixar claro, o fundamento é muito simples. O fundamento é você entender exatamente o objetivo da pessoa ou da empresa com aquele negócio e aí você vai ver então o que você pretende fazer e aí você vai medir aquele negócio. Você vai ver... Vamos lá, recapitulando. você vai ver as coisas que ela... O plano, né? Ah, eu quero fazer isso e isso e isso. Quero medir isso e isso e isso. Vou medir desta forma, né? E errar essas coisas, seja a sua... O que que você vai medir? O indicador de desempenho. Ou medir errado. Enfim, tudo isso pode ter uma influência muito negativa nessa análise final do seu resultado. E aí eu volto para aquela pergunta talvez até de formação, vamos botar assim de currículo e tudo mais. O que que é... Uma das coisas que a gente fala na comunidade é o método ACF, que é o arroz com feijão. O que que é o ACF, então? Seja para quem está estudando comunicação, seja para um profissional de comunicação, seja um profissional como eu, de marketing, growth. O que que a gente precisa aprender com o básico do básico do básico para evitar esses erros, sabe? muito fundamentais. E fundamental é de fundamento mesmo, porque eles são muito importantes. Então, apesar de ser básico, errar uma dessas coisas aqui pode te levar a uma conclusão errada. E até os meus amigos lá da Métricas Boss, eles falam... Se a frase é deles, eu não sei, porque tem tudo na internet, mas... Uma das coisas que eles defendem muito é, cara, pior do que tomar uma decisão sem dados é tomar uma decisão com dados errados. porque o seu grau de confiança e de... de energia e de investimento é muito maior. Se você não sabe, você vai mais cauteloso. Se você acha que sabe e não sabe, aí você faz merda. Respondendo diretamente, depois vou contar uma anedota rápida, tá? Tá bom, tá bom. Não, fica tranquilo. O que que você precisa saber? Assim, saiba o elementar possível a ponto de saber o seguinte, essa tarefa eu vou delegar porque eu sei contratar, eu sei o que está acontecendo aqui e tal e eu sei contratar e sei demandar da pessoa exatamente o que eu preciso. Muita gente me pergunta assim, pô, preciso saber estatística, dominar estatística? Você vai ser a pessoa que vai rodar o modelo e defender o modelo? Não, então saiba... Que precisa de um modelo Faz o curso de estatística descritiva, saiba o que é estatística inferencial a ponto de delegar, vou contratar alguém para fazer isso aqui, acabou. Saber fazer as perguntas certas. Então isso eu acho... Ah, preciso programar? Não, você não precisa programar, mas tem que entender os meandros de linguagem de programação se você é um gestor, porque você vai contratar, você vai liderar as equipes. Eu tenho conduzido algumas pesquisas em inteligência artificial e inteligência artificial ela é uma bomba e é um problema, porque é um problema porque geralmente a cadeia ela é assim, é de cauda longa os projetos. Então eu tenho gente de front-end, tem gente de back-end, tem gente de software e eu sou de dados, que é uma perna pequenininha. Então eu estou tendo que fazer alguns cursos para complementar essa habilidade, que eu acho que é a realidade da área de negócios hoje em dia e está acontecendo também na área do marketing. A segunda questão que você pontuou, eu achei muito boa essa pontuação e eu vou explicar com uma anedota muito simples. Qual que foi mesmo? Eu nem lembro qual ponto. da questão de tomar decisões erradas com os dados. Imagina o seguinte, imagine que eu tenho uma base de dados de vendas, ou seja, de demanda e preço. E essa base de dados eu quero estimar um modelo em que preço explica a demanda. Na teoria, essa relação tem que ser negativa. Por que na teoria essa relação tem que ser negativa? Porque uma relação já está consolidada isso na literatura, é da lei da demanda, aumentou o preço, reduziu a demanda. Beleza? Todo mundo sabe, a não ser em alguns casos específicos. Produto de luz, etc. Beleza, você tem essa base de dados, só que você não sabe que essa base de dados é de uma cidade turística. E você tem vendas de quartos de hotel por dia e preços de quartos de hotel nesses dias numa época turística. de alta temporada. De alta temporada. E aí o que acontece na realidade? Acontece na realidade o seguinte, o cara sabe, o dono do hotel sabe que vai chegar o feriado, o que ele faz com o preço? Ele sobe. O que vai acontecer com a demanda? Também vai subir. Mas não por causa disso. Não por causa disso. Exato. Então se você rodar um modelo de regressão com aqueles dados, regressão é a técnica básica, você vai identificar um coeficiente positivo, vai chegar com uma conclusão de que você pode aumentar o preço, que você vai aumentar a demanda, que contraria 100 anos aí de pesquisa na área econômica, você vai defender aquele modelo de maneira equivocada. E o pior, dependendo da época que você roda, ele vai funcionar, e aí sua confiança vai para as alturas, e aí depois o tabaco é muito maior. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas você me falou que o cara não sabe, tudo bem, ele não sabe que os dados são daquela época, mas se ele souber bem os fundamentos, quando ele estimar o modelo, ele vai falar, peraí, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo, porque esse resultado aqui, ele é muito discrepante com o que acontece na teoria. Eu vou correr atrás e vou ver o que é. Geralmente eu dou essa aula com esses dados, peço para os alunos estimarem nas minhas aulas de mestrado e doutorado iniciais, assim, e eu mostro, está vendo? Essa é uma correlação espúria. E se você tomar decisão em cima disso, você toma decisões equivocadas. Dentro disso ainda, uma frase que eu gosto de repetir é que se... Eu falo que se você torturar, os dados confessam. Que é o viés de confirmação também. Que é diferente desse exemplo que você trouxe, mas é de novo o exemplo de tomar decisões por causa dos dados um pouco nebulosos. E aí uma coisa que eu mostro em uma das aulas é a mesma coisa assim, eu olho os meus clientes, por exemplo, de maior LTV, o maior ticket médio e vejo quem que foi o vendedor que fez aquela venda. E aí eu vejo numa lista ali de meus piores clientes que tem o... O teu nome do cara é o Fred. O meu exemplo lá é o Fred. Ele tem uma correlação muito grande, muito discrepante dos outros. Então, dos piores clientes estão com ele. dos clientes de pior resultado na história são fruto das vendas do Fred. E eu falo duas coisas aqui que são perigosas. Um, primeiro, você já pode bater o olho e falar assim, pô, o Fred só faz venda merda, vou mandar o Fred embora. Essa é uma conclusão errada. Bom, não necessariamente errada, mas ela é uma conclusão complexa, vou falar porquê. A segunda vem do se torturar os dados confessam, porque imagina que eu já não gosto do cara. Ou já não tenho alguma indisposição. Bate o olho naquilo ali que é um prato cheio para a gente tomar uma certa decisão. Só que se a gente vai e aí de novo tem o contexto melhor, que é o contexto igual você falou, quando você bate o olho e aí você tem o contexto, imagina que ele fala assim, pô, mas eu só recebo lead de empresa pequena. Ou eu só vendo um produto tal. E o produto é ruim. Sei lá, alguma coisa assim. Então, esse jogo de análise, ele, por isso que é perigoso, então mais uma história para reforçar, porque você tem os dados ali que reforçam uma certa percepção e que se você não medir direito ou analisar direito, se antes você não sabia qual o vendedor demitir por desempenho ruim, agora você tem certeza de qual o vendedor demitir por desempenho ruim. e assim, talvez até eu deva mandar o Fred embora, mas não por esse motivo aqui, porque a gente, é isso, então se a gente toma uma decisão só olhando um dado simples ou sem contexto, sem no mínimo questionar, entender os porquês ali, ou questionar, cara, espera aí, isso aqui vai contra toda uma tese ou o racional do negócio e tal. então acho que essa, eu acho que essa, e eu não sei se isso vem com mais sensibilidade, assim, se você ao trabalhar mais com dados você fica mais safo nesse tipo de coisa, sabe, de tentar pegar essas incoerências. Tem uma questão técnica que responde isso, os dados de marketing são endógenos por natureza, porque diferentemente dos dados das ciências naturais, os dados da ciência naturais eles são naturalmente balanceados, então esses dados são aleatórios por natureza, no marketing não, então naturalmente você vai receber, você não vai distribuir de maneira equânime entre todos os vendedores e empresas da mesma forma. Exato. Então um vai ficar mais carregado com empresas que desempenham pior, outro vai ficar mais carregado com empresas que desempenham melhor. Quando você vai analisar, você tem que considerar esse pressuposto inicial. e aí uma das rupturas da estatística na aplicada ciência social aplicada, como marketing, é essa, porque os dados têm natureza diferente e a estatística foi construída lá atrás para aplicação em dados naturais, na física, na biologia. Então essa é uma ruptura interessante. E por um lado, quando a gente olha para a performance, faz sentido especializar, faz sentido distribuir de uma forma aleatória. até o contrário. Muitas vezes você tem um time que é especialista num tipo de empresa, faz todo sentido, você, cara, eu preciso otimizar para o meu alto desempenho. Só que isso pode condicionar o desempenho. Isso, isso pode condicionar. E aí, eu acho que esse é um gancho muito bom para a pergunta que eu quero fazer, pelo menos, vamos falar que é a última, mas não deve ser a última. Não, a penúltima, porque a última é sempre a mesma. Vamos falar que é a penúltima, mas não deve ser. quando a gente fala de dados, e aí vem para mim uma coisa que eu estou vendo, que eu acho legal para caramba, acho que a gente é bem privilegiado de estar vivendo esse momento no mundo, que é essa ascendência das AI's e da quantidade de dados e, consequentemente, de inteligência artificial. E eu tenho uma tese, a tese é muito forte, eu tenho um palpite que o trabalho duro que a gente teve até hoje era o trabalho de acumular o dado, então coletar o dado, organizar esse dado, aí tem o meio do caminho que é alguém olhando esse negócio e manipulando os dados, então construindo as análises, as tabelas, os cohortes, as regressões e todo tipo de análise que você for fazer, e depois alguém que tenha uma capacidade de interpretar esses dados foi o que a gente falou agora e tomar umas decisões aqui. Quando muitas das empresas que eu passo, por incrível que... Bom, nem sei se é por incrível que pareça, elas muitas vezes até já entenderam que precisam fazer o trabalho analítico e coletam as coisas, só que não conseguem, tipo assim, cara, nem construir um... Nem construir, às vezes nem entender um análise de cohort, por exemplo. E tudo bem, não tem problema. O problema é que se você não é capaz de fazer algumas análises, nem sofisticadas, mas algumas análises um pouquinho mais profundas, nem que sejam as tabelas dinâmicas lá no Excel, você fica travado num tanto de possíveis análises, melhores, conclusões, decisões. E a sensação que eu tive com todo o lance de AI agora é que o primeiro bloco de coletar, organizar, limpar, padronizar, você tem que continuar fazendo, pode ter uma ajuda aqui, mas eu acho que ainda é bem como a gente capta esse dado. E o último bloco de você analisar e tentar tirar coisas, também eu acho que ainda tem um lado de sensibilidade nossa maior. Mas a minha sensação é que talvez a maior transformação do curto prazo que a gente vai ter com o AI é com esse processo aqui de muita manipulação dos dados, sabe? Manipular, de pegar, usar, transformar e tal. o que é a sua visão sobre essa história e pra onde você acha que esse negócio está indo, sabe? Tá, a inteligência artificial, ela, o marketing, mais uma vez, é o que mais se beneficia da inteligência artificial por meio dos seus processos internos, que é o que você está relatando, e também aonde que a IA está sendo mais utilizada nas empresas, né? E que de forma visível, assim, pra, além da área da produção, de produção, é a área de relacionamento com o cliente. Então, as pessoas estão medindo o impacto, né? Da inteligência artificial. A IA traz alguns benefícios que são óbvios, né? Coleta de dados, depuração, sistematização, mas eu acredito que a parte analítica você ainda precisa de pessoas pra operar e acho que ainda vai precisar durante muito tempo. Porque tem muita gente que discute assim, ah, não, olha, a inteligência artificial, o machine learning vai substituir tudo. Não, ah, não, você não vai conseguir substituir a pessoa que está modelando. Essa é a dicotomia clássica entre econometria e machine learning. Econometria é a ideia da economia que tem um cara que vai modelar os dados. No machine learning é a ideia de que a máquina, modelo supervisionado, ou não supervisionados. Eu acredito que isso vai haver uma complementação cada vez maior. Um não vai eliminar o outro, mas imagina, por exemplo, que você tem uma base, eu gosto de usar esse exemplo, eu sou treinado em econometria, mas eu gosto de usar esse exemplo. Imagina uma base de dados que você tem seis milhões de observações e dois milhões de variáveis. Sim. Pô, dois milhões de colunas. E aí você quer depurar as variáveis pra você quase utilizar num modelo. Você vai usar um cara pra modelar isso, ou um grupo de pessoas pra modelar, isso é impossível. A inteligência artificial vai te ajudar. Ela vai ter que te ajudar senão você não consegue entregar o serviço. Talvez pelo menos de reduzir aquilo ali pra um grupo menor e aí você... Reduzir as dimensões e aí o cara vai modelar e tal. Eu acho que na coleta de dados, a IA pode ajudar muito também. Porque você tinha falado essa ponte ainda vai precisar de alguém, o meio já está sendo bem feito ali. Só que tem um problema central que você apontou que eu acho interessante que é assim, como os dados de marketing não são auditados, eles são coletados de acordo com as pessoas que estão ali naquele momento. Então eu já cansei de chegar em empresas e o cara vai falar, você... Ah, não, eu tenho muitos dados aqui, posso te passar? Tudo bem, então passa pra mim. O cara passa tipo 80 planilhas. Ah, não, a gente consolida os dados de marketing assim, sabe? Em 80 fontes diferentes. Aí, ah, não, então você não tem um sistema que... Não, não, a gente imputa os dados assim manualmente, aí tem uns tem cor, tem florzinha na planilha. Aí a gente ainda está nessa realidade em alguns pontos, né? Eu acho que a IA vai ajudar aí também, só que essas empresas, elas vão... Elas têm um estágio inicial pré, antes de serem incorporadas e utilizarem a IA. Se elas não fizerem essa ponte, elas não vão nem conseguir se beneficiar dessas vantagens. O que é esse estágio inicial? Que é você compreender essa cultura de dados. Você tem uma enorme quantidade de empresas que está relegada, está fora ainda. Eu gosto de fazer uma analogia assim, imagina na sua família você tem aquelas pessoas que não sabem utilizar smartphone e mídia social. e as pessoas naturalmente têm problemas em fazer algumas operações básicas, né? As pessoas não conseguem chamar um táxi, por exemplo, hoje em dia. Vai acontecer isso com as empresas, está acontecendo isso com as empresas. Essas empresas vão deixar de existir, elas vão ser compradas por outras empresas, né? Perde muita competitividade, velocidade. Demais, até porque já tem pesquisa mostrando, a evidência empírica mostra que investimento em inteligência artificial traz mais desempenho para as empresas. Dentro desse pedaço todo aqui, vamos botar assim, a empresa tem uma cultura de dados ali, qual que é o primeiro pedaço que você acha que ela pode trazer a AI para começar a fazer parte do seu processo envolvendo dados? Ou ferramentas de automatização de coleta ou interface com cliente. Você diz para não precisar fazer uma query complexa em SQL. Sim. Entendi. Para facilitar a extração, a compreensão do que aquele negócio está falando. Enquanto eu estava respondendo para você, eu fiz uma reflexão aqui que é difícil você não faz isso ou faz aquilo porque tem outras empresas, já tem pesquisa que mostra também que elas estão mudando a área de vendas. estão substituindo os vendedores por inteligência artificial e já estão descobrindo que o desempenho é estatisticamente igual. Vai depender da forma como você utiliza a AI. É uma pesquisa muito interessante num banco da China. E vai depender muito de como você utiliza, mas o desempenho é estatisticamente igual. Um movimento que eu estou acompanhando em três frentes diferentes ali é o uso de AI para... Bom, como funciona um processo de venda quando você tem uma máquina de vendas, que é muito caso de onde eu passei ele na RD e aí tem o G4 e tal. Você tem um exército de vendedores, você tem os líderes daqueles caras e os líderes ficam ouvindo as calls para falar opa, o Marcos está falhando aqui na hora de explicar o preço, assim, assim, assim. Nossa, o Marcos não fez uma pergunta importante, assim, assim, assim. E aí vai refinando, treinando os vendedores. Hoje já vi algumas soluções que ficam escutando as calls, como já tem um certo playbook de perguntas a se fazer, enfim, explicações e tal, a própria AI já falou assim, fulano está com mais problema aqui e tal, e isso também dá um ganho de performance, nem substituindo o vendedor, mas só de dar inteligência para essas tomadas de decisão, acho que já ajuda bem também. Tem uma pesquisa, essa pesquisa da China que eu falei, um banco da China pegou, fez uma pesquisa experimental, ou seja, ele pegou seis grupos, ele pegou, os clientes dividiram em seis grupos, e aí esses clientes recebiam ligações altamente estruturadas de vendas. Eles já tinham um empréstimo com esse banco e o objetivo da ligação de vendas era renovar esse empréstimo. Então, os dois primeiros grupos receberam ligações de vendedores do próprio banco. E o primeiro grupo recebeu dos piores vendedores, era um grupo chamado de underdogs, e o segundo grupo recebeu dos melhores vendedores. Dividiu entre melhores e piores vendedores. Do grupo três ao grupo seis, recebeu a ligação de uma IA, treinada com voz feminina a usar o mesmo roteiro que os vendedores humanos. a única diferença era a forma como a IA se apresentava no roteiro de vendas. Então, no grupo três, a IA não falava que era a IA. No grupo quatro, ela falava que era a IA antes da conversa de vendas. No grupo cinco, falava depois da apresentação de vendas e no grupo seis depois da decisão. E aí, o que eles identificaram? que quando a IA se apresenta como IA antes da conversa de vendas, diminui o tempo da ligação, aumenta a taxa de desligamento, o desempenho em renovação de préstimo é tão ruim quanto o primeiro grupo. Dos piores vendedores. Dos piores vendedores. Agora, quando ela se apresenta, quando ela não se apresenta ou quando ela se apresenta depois da decisão do cliente, o desempenho é tão bom quanto o dos melhores vendedores, que foi classificado como os profissioned agents. Então, vai depender. Aí, eles fizeram uma pesquisa adicional para identificar por que que as pessoas estavam desligando. E aí, eles perguntaram conhecimento, assim, sabe essa ligação que você acabou de receber do banco, tal, não sei o quê? Qual você acha que era o nível de conhecimento dessa pessoa que ligou para você e o nível de empatia? E aí, eles descobriram por que as pessoas estavam desligando ligação. Porque com a inteligência artificial, as pessoas sentem menos conexão e menos empatia. Então, a IA está sendo usada nas empresas, só que dependendo do seu tipo de negócio, o uso, a interação com o cliente, tem que ser muito bem delineado na estratégia de marketing, porque o comportamento do consumidor dita a norma, às vezes. Perfeito, perfeito. Cara, animal. Pô, dava para gastar um tempo. Não dava. Velho, vamos para a nossa última pergunta aqui, preocupado com o seu horário também. A gente sempre termina da mesma forma, e aí eu acho que especialmente esse episódio, essa última pergunta vai ser bem, bem importante. A gente sempre termina perguntando, pedindo três recomendações de conteúdo para a nossa audiência. Conteúdos que você entenda que foram importantes para você. Pode ser até pessoal, comportamental, pode ser profissional, e também pode ser assim, cara, uma pessoa. Ah, então, cara, o artigo e tal, pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser curso, mas também pode ser uma pessoa. Esse cara aqui eu gosto de seguir, porque eu gosto de... Então, o que eu falei que eu acho que é especialmente importante nesse, porque eu acho que a gente conseguiu aqui trazer a importância do negócio, um pouco do caminho, mas não tem como a pessoa ouvir um papo de uma hora e ela está pronta para a guerra ali do dia a dia. Então, esses materiais complementares, eu acho que eles podem ajudar muitas pessoas que entenderam que tem pontos de melhoria e se interessaram pelo tema para aprofundarem mesmo. Tá. Bom, primeira dica voltada para profissionais que querem incorporar habilidades no seu escopo, no seu currículo. Habilidades Analíticas. Analíticas, que seja de marketing, um cara, um engenheiro que quer saber mais sobre marketing. Existe uma plataforma que ela me ajudou muito, chamada Coursera. Uma plataforma internacional de cursos de curta duração, gratuitos de universidades no exterior, e também tem curso do Google, da Meta, etc. E você pode até ganhar um certificado se você pagar 40 dólares e faz as atividades, tem curso de tudo lá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está envolvido com pessoas que querem aprender programação, querem aprender estatística, aprender marketing. Talvez isso possa ajudá-los nesse sentido. E aí, os duração, se não me engano, são alguns meses. Quatro semanas. Ah, quatro semanas? Um mês. Padrão. E aí eles têm as especializações, são vários cursos, são tipo seis cursos, cada curso, quatro semanas. Entendi, legal. Bom. segundo. Mas tem algum lá de dentro especial? Ah, posso recomendar um? Pode, claro. Tem um do INSPER, de marketing analítico, do professor Dani Claro, eu conheço pessoalmente, é uma das maiores referências de marketing analítico no Brasil, e tem um curso de econometria aplicada, eu aprendi muito em econometria aplicada com esse curso lá da Erasmus, Universidade de Erasmus. Fica essa primeira dica. Segunda dica, é Huberman, professor Huberman. Eu estou, cara, viciado nos conteúdos do professor Huberman, professor de Stanford, que ele analisa comportamento humano. Ah, que legal. Então, ele fala sobre pesquisas, sobre como o comportamento, como o indivíduo constrói os seus hábitos, as suas rotinas, e aí quem se interessa por comportamento do consumidor pode, enfim, pode se aprofundar. Cara, esse é um tópico para mim que eu acho que ele precisa, as pessoas precisam ter a noção desse negócio por fundamento mesmo, assim também, sabe? Se você, às vezes, está criando alguma estratégia maluca lá, cara, tem um tanto de coisa muito já estudada, muito básica, seja que você fala, putz, velho, isso aqui vai contra, né, um pouco, posso até testar e tal, mas vai contra premissas básicas de comportamento, de psicologia e tal, muito bom. Sim. Cara, terceira dica são para pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais em evidências empíricas de pesquisas de marketing. Então, eu vou citar os dois principais periódicos internacionais sobre marketing, que é o Journal of Marketing, da Academy of Marketing Association, e o Journal of the Academy of Marketing Science, que também é um periódico da área de marketing, publicam pesquisas em tudo quanto é área relacionada a marketing de fronteira. Bom, esse é um, pô, animar as recomendações, porque a gente tende a, assim, a entrar muito pouco no viés acadêmico aqui, sabe? Então, eu acho que elas, especialmente ali, a segunda e a terceira, eu acho que elas batem muito bem. Querendo ou não, o curseiro ainda tem um, vou botar um viés mais, não é o termo profissional, não é certo, mas um viés mais de trabalho mesmo, né? De extensão. Isso, isso, de dia a dia, de mercado de trabalho e tal. Mais voltado, talvez, a empregabilidade. E aqui a gente está falando de, cara, de profundidade, de estudo, de muito dado, de muito animal, combina muito até com o nosso estilo, inclusive o nome, com o nome Deep Growth aqui, animal. Cara, que papo legal, Marcos, fico feliz pra caramba, deu pra ver aí que daria pra ir longe, né? Você me perguntou, o Marcos me perguntou ali, falou assim, tem roteiro? A gente vai, eu falei, cara, fica tranquilo, o papo vai fluir, porque esse assunto aqui eu gosto também. Obrigado, velho. Eu agradeço. feliz aí pela super contribuição. Obrigado pelo convite, pelo espaço aí, pela abertura, acho muito importante essa abertura também pra área acadêmica de a gente discutir, olha, pesquisas e como que o marketing vem evoluindo também e espero que o pessoal aí, que a audiência goste. Boa, valeu. Até a próxima, valeu Marcos. depois temos que criar uns conteúdos pro GLA aí também, vamos falar. Beleza, vamos combinar. É bom que eu falo isso, eu falo gravando pra ficar documentado. Gera o compromisso. É, gera o compromisso. Valeu, meu querido, tchau gente, até mais. Até mais, pessoal.